Se vai bora! Eu errei, me animação. Eu ouvo quando eu tava convidada animada. Mas vendo outra convidada. Era um sonho falar isso. Que demais! Se vai bora sempre! Ana, quem é Ana? Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ana Castanheiro, consultora aqui da Seda College. Seda College. Seda College. Seda em todos os lugares. É a garota da Seda. E sou intercambista. Faz faculdade, né Ana? Faz faculdade. Agora eu mudei, né? Eu vim com o inglês, agora eu mudei pra faculdade. Já rendi o outro vídeo, a gente falou também da experiência de faculdade. Que é uma forma que as pessoas conseguem ficar aqui na Irlanda também depois que acaba o intercâmbio e continuar estudando. Mas enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Se você tá aqui agora, a gente vai fazer aquele quadro que vocês amam. Você pergunta, a gente responde. Se você não deixou a sua pergunta, deixa a sua pergunta aqui. Não importa qual a pergunta que seja. Pode deixar aqui que a gente vai tentar responder vocês. E acho que a gente demorar de responder porque a gente vai estar procurando pessoas de áreas específicas ali pra trazer as informações pra vocês. Já vai se inscrevendo no canal se você ainda não tá inscrito. Clica nesse gostei, gente. Porque quando você clica em gostei, você ajuda muito a gente na divulgação do canal. E ativa o sininho pra você receber notificação quando a gente postar vídeo novo. É tanto recado que eu até esqueço o que tem que falar depois. Entra também, gente, no nosso grupo no Telegram. Nosso grupo no Telegram, a gente posta informações diárias lá sobre o intercâmbio na Irlanda. E acessa o nosso site, que lá tem todas as informações que você precisa saber sobre intercâmbio. É isso mesmo, vocês tão achando muito, mas é porque a gente ajuda vocês e vocês tem que ajudar a gente. Então vamos pro vídeo? VPR! No vídeo, geralmente, eu faço VPR e aí Rafa fica retada porque ele tem que botar na edição. VPR. Aí ela vai ter que se virar na edição. Não vai ter muito tempo. Vem vir, Rafa. Você conheceu mulheres que são contratadas pra trabalhar como segurança? Quem fez essa pergunta? Foi Débora Cristina. Só em Débora. Débora. Vamos responder essa pergunta agora. Eu conheço mulheres que trabalham como segurança aqui na Irlanda. Geralmente, eles querem mulheres pra escritórios, pra partes mais, por exemplo, lojas de maquiagem, lojas de ensuílios femininos. Eles querem mais mulheres. E não tem tantas mulheres, né, disponíveis pra fazer esse trabalho. Se você ainda não viu o vídeo de segurança, onde eu explico mais ou menos como é o trabalho de segurança, se você precisa ter uma licença pra trabalhar como segurança, vou deixar o card aqui, é só clicar e assistir. A próxima pergunta é de Free Fire Lenda. Free Fire. E são com uma promoção na Seda College? Olha a consultora aqui, amada. Por isso que a gente trouxe ela, amiguita. Estamos! Inclusive, uma das nossas principais promoções hoje é 20%, né, até 20% na compra do Guias. Vai embora! Que parceria incrível, hein? Compre o Guia, entre em contato comigo, a gente tá com essa promoção incrível. É 20% horário da tarde, é isso aí? E 15% da tarde e 15% da manhã. E 15% de manhã. Mas tem isenção na matrícula também, que só a matrícula é 100 euros, né, Ana? Só a matrícula é 100 euros. Então, eu sinceramente tô bastante feliz com essa parceria, gente, tá? Só na matrícula você já economiza aí 600 reais, fora o desconto que você vai ter no valor cheio, no caso do intercâmbio, né? Exatamente. Quase 600 reais é dependendo da cotação do euro, é 100 euros. Aí você vê a cotação lá do dia, mas como o euro tá caro, né, já fica aí ligado. E os nossos alunos, maioria, vão pra Ana. E Ana é maravilhosa, a gente tem contato com ela, ela conversa com ela, já vai fazer live também com ela no nosso grupo, a gente tem lives exclusivas pra quem é do guia, então... Então, pra entrar no guia, você só precisa entrar no guia, comprar no guia, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição. A gente não tá com guia com as vagas abertas agora, pra você entrar, mas a gente vai abrir, você precisa ficar atento no nosso Instagram, no nosso Telegram, no nosso site e também aqui no nosso canal no YouTube, porque quando a gente abrir vagas, a gente vai disponibilizar pra todo mundo poder entrar no guia. Então vai ter um alunos mais específico, né, amor? É, e se você quiser ser notificado, a gente vai deixar o link aqui da lista de espera, que aí a gente já manda a notificação direto. Aí entrando no guia, você vai ter acesso a um passo a passo que vai te ensinar tudo que você precisa saber sobre intercâmbio, e também vai te dar acesso a esse super desconto aí que você dá conta. Vitinho Feitosa, ele perguntou, amor, vocês fazem algum tipo de consultoria? Não, a gente não tá fazendo mais a consultoria. Na verdade, a consultoria que a gente faz é dentro do Guia Se Vai Bora. Então, a gente responde as pessoas lá, dentro de um grupo exclusivo, a gente também marca lives exclusivas lá. Então a gente faz essa certa... é uma consultoria, né? É, mas aí agora é só focado pros alunos do Guia, porque a gente começou agora e a gente tá focando muito nos nossos alunos, que aí a gente dá lá... o passo a passo já tá bem completo, mas aí se surgir alguma dúvida, a gente tá na consultoria com eles, porque os primeiros também que compram já tem uma consultoria exclusiva, fora as lives. É uma consultoria mais exclusiva agora. Exatamente, mais exclusiva do que exclusiva. Exclusividade total. Exclusiva... Exatamente. Gente, eu tô lendo uma pergunta, meu Deus. Esse minuto da fama foi demais, inesquecível. A pergunta é da Clara Barbosa. É... se eu quiser levar meu marido para trabalhar apenas, seria possível? Que nem no Canadá ocorre essa função nos colleges. Ou ele teria que ir como estudante também? Então, se você vier como estudante Stamp 2, você não pode ter nenhum dependente. Nem marido e nem filhos, tá? Então isso é bastante importante, porque eu recebo muita gente querendo vir em família, que tem filho e criança, e infelizmente essas crianças não podem vir como seu dependente. Se você vier com o Stamp 4, que é um stamp de trabalho, aí você pode trazer seu marido como dependente, e ele não precisa estar matriculado em nenhuma escola. É, se você tiver cidadania europeia também, né? Exatamente. Uma outra coisa, mas estudante, infelizmente, a gente tem essa limitação. Não dá para trazer dependente. Por exemplo, eu e Rafa, cada um veio como estudante. Pode entrar. Por isso não, já abri a porta direta e nem batido por isso, que a senhora vocês não estão gravando. Obrigada, Danilo. Muito obrigada. Esse é ele. A gente acabou de ganhar a jaqueta igual a Diana. Amei. Me achei com a minha viva já. Agora mais uma de Rosario Chiala. Parabéns pelo vídeo lindo casal. Awww... Eu sou de Angola! Poxa, de Angola, hein? E acompanhe o vosso canal esperando terminar a faculdade e fazer o meu intercâmbio aí. Obrigada pelos vídeos encorajadores. Ah, meu Deus! Gente, não é mais vazio não, é coisa que é internacional de verdade. Me achei com minha beijaqueta. Muito obrigada, beijo pra todo mundo. A gente tem muita vontade de Angola, né? É, a gente vai conhecer o mundo, vocês vão acompanhar isso com a gente. Ó, Rosário, se você estiver ainda em Angola, quando a gente for aí, a gente vai dar uma passadinha pra sua casa aí. Vou ler mais uma do Said Assumani. Sou moçambicano e gostaria imenso de viver e trabalhar na Irlanda, Finlândia, Noruega, Inglaterra ou Dinamarca. Uau! Esse vídeo ajudou a entender um pouco sobre os gastos. Obrigada aí, irmão. Gente, Moçambique. Moçambique, eu tô tão feliz em ver a gente de outros países seguindo a gente. É muito interessante. Obrigada, muito obrigada a todo mundo que acompanha. Já vi que tem gente de Portugal também, que já falou que já falou que a gente não é diferente. É, da Espanha também, da Dinamarca também, que é o local que ele tem vontade de... Muito, muito, muito. Alguns brasileiros que estão lá, né? É, muito, muito obrigada a todo mundo que acompanha a gente, tanto no Brasil, do mundo. A gente vai desbravar esse mundão. Henrique Rodrigues, ele perguntou, se eu arrumar o emprego, é possível permanecer nele depois que o curso acabar? Me refiro a uma situação em que o patrão queira manter você como funcionário, aumentando das 20 horas para full time? É a questão do visto de trabalho, né? É a questão do visto de trabalho. Isso, só que assim, para uma empresa te contratar, né? Justificar a sua contratação para visto de trabalho, precisa a empresa comprovar que ela, dentro do mercado irlandês, não encontrou ninguém para cumprir aquela função. Exato. Então, por isso que existem algumas áreas específicas que a empresa vai lá e aplica para o visto de trabalho das pessoas. Inclusive, aqui na SIDA, a gente tem um projeto que o foco é esse, né? Que é o nosso programa de estágios. A gente coloca a pessoa para trabalhar na área dela, né? Fazer um estágio voluntário dentro de uma empresa, com a esperança de que essa pessoa pare de ser nosso aluno e ganhe aí o visto de trabalho e mudo de vida aqui na Europa. Já teve vários casos que você contém. Para quem quer continuar na Irlanda também. Nossa, esse é assim, é o caminho mais incrível, assim. É o sonho, o nosso conto de fadas, é vir, ser contratado por uma empresa e ficar aqui com o visto de profissional. E, gente, já aconteceu, sim. A gente tem vários cases de sucesso desse projeto. Inclusive, para a área de administração, que é o que é a minha área, então eu gosto de falar isso. Uma empresa, uma pessoa aqui da nossa sala, da nossa escola, foi contratada para a área de administração por uma empresa. Então, assim, super possível. Para complementar o que a gente falou, clica aqui, que é um vídeo onde a gente fala sobre os Critical Skills. Que é o que a Ana falou, né? Que tem uma maior demanda aqui. Tem uma lista toda lá, a gente também deixa nesse vídeo. Na descrição do vídeo tem um link que você pode consultar quais são as áreas que são o Critical Skills aqui na Irlanda. Bruna Silva. Faz vídeo falando de como não ser reprovado no visto, por favor. Adoro o canal de vocês. Reprovado? Não, senhora vai ser reprovado no visto. Não tem muita chance de ser reprovado, não é só se você estiver vindo errado, né? É, exatamente. Assim, aqui na Irlanda você faz o visto dentro do país já. Então, assim, onde você pode ser reprovado, né? Não sei se é essa palavra. É no aeroporto, que é no momento que você vai entrar no país. Mas você só vai ser barrado lá se você estiver vindo de forma, assim, ilegal ou com documentação faltando. Se você vier com todos os documentos, com tudo certinho, que são cinco, né, que precisa. Vocês têm um vídeo sobre isso, né? Sim, sim. Tem tudo lá no guia sem agora também, viu, gente? Tudo resolvido, passo a passo lá. Se você vier certinho com todos os documentos, não pode vir tranquilo. Não tem porquê ele te barrar na entrada do país, tá bom? Então não tem esse reprovado, não tem isso. É, com documentação e com os 3 mil euros que eu posso impedir, né? Você tem que estar já com os 3 mil euros, já entrar no país com os 3 mil euros, tá? Então tem que ficar ligado nisso também, porque o dinheiro é importante. É, os 3 mil euros, eu já considero documentação. É, eu já passo para os meus alunos os 3 mil euros como documentação. Já deixa ele impresso, o extrato ali impresso, já passa junto. Exatamente. Há uma dica, que é uma dica que a gente dá para o nosso guia, né, a galera do nosso guia. Bota tudo num classificador e dá. Porque às vezes tem muita gente como eu que não sabia falar inglês. Então fala no tema, bota tudo lá. Que dá um medo, gente. A gente tá vendo tudo certinho, mas passar pela imigração dá um medo. Então bota tudo no classificador, joga lá. Toma, moça, tô aqui limpa. Vou hidratar. Não tem problema, tudo. Até hoje eu vou viajar, eu vou voltar aqui pra mim. Eu também vim baixando. Eu também, pare de andar, tá tudo certo. Tô limpa. Não, tô... Meu, eu adoro o canal de vocês. Eu também. Acho que já assisti quase todos os vídeos. Vocês formam um casal lindo. São inteligentes, são super didáticos. Enfim, mil elogios a vocês. Estou com o intercâmbio marcado para fevereiro. Quero muito conhecer vocês. Ah, queria pedir um vídeo sobre como são as aulas de vocês, os professores, a didática, a interação e etc. Um grande abraço. Que lindo, muito obrigada pelo carinho. E quando chegar a visa, a gente tinha um encontro marcado, né? Com as pessoas que já tinham chegado aqui esse ano. Flopou por causa da situação. Mas a gente quer fazer esse encontro ano que vem. Aqui, hoje a gente estuda na seda. A gente tá renovando agora. Vai voltar a estudar na seda. Por enquanto, as aulas estão online. A gente tem toda uma interação com o professor. A gente tem uma aula de conversação. O professor passa atividades durante o dia. A gente tem um vídeo, né? Que o Daniel também explica um pouco sobre isso. Mais detalhes. Isso. E aí a gente também faz prova toda semana. A gente tá na programação de quando voltar, a gente gravar o vídeo. Mostrando como é a didática. Que a gente começou essa série de vídeos aqui na seda. Só que foi interrompido. Porque parou as aulas presenciais. Mas continuou online. Mais um comentário de Tamara Santos Costa. A saudade vai ser difícil. Contei pra minha família a minha ida duas semanas atrás. Meu noivo vai primeiro. E adivinha onde vai estudar? Na seda. Com o técnico. Vai encontrar com a gente. Vai conhecer a gente. Já fala o nome dele. Que é pra eu já fazer a recepção. E gente, é uma coisa que eu acho muito legal da seda. Porque o seu consultor que te atendeu, ele vai estar aqui na escola. Então, por exemplo, você fechou o pacote com o Ana. Quando você chegar aqui, você vai encontrar com o Ana. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa. Tem um suporte incrível, né? Muito paciente. É o suporte durante todo o curso. Suporte, viu gente? Não é... Ela não vai pegar na sua mão e vai lhe carregar pra todo lugar, não. Você vai se virar, mas ela vai te ajudar. Sim, exato. Vale dizer isso aí. E é isso, né amor? Depois a gente faz... A CPR sempre vai ter, pessoal. Sempre deixe seu comentário aqui. A gente, graças a Deus, a gente tá crescendo. Tô tendo um volume maior de perguntas. A gente sempre tenta responder todo mundo. Por isso que a gente manda ativar o sininho. Porque toda semana tem vídeo, né? E é por isso que a gente fala pra você comentar. Então, se tem alguma pergunta, não precisa ficar... Ah, pergunta sobre isso. Tô com medo de falar sobre isso. Tô com medo de falar... Não. Assiste tudo, que um dia sua pergunta aparece. Senta o dedo aí e escreve. Digita aí. Toda pergunta é importante. Exatamente. E é a pergunta de vocês que faz o canal. A gente faz o canal todo baseado nas perguntas que vocês costumam fazer aqui nos comentários. Então, não esquece de fazer o comentário. Não se esquece de se inscrever no canal. E não se esquece de seguir a Ana lá no Instagram dela. Ana, muito obrigada. Ana já é parceira aqui da gente. Mais que amigas. Muito obrigada pelo vídeo. E a gente vai aparecer aqui mais vezes. E quem é aluno do Guia também vai aparecer. Gente, o TED é Ana que é sem ele. É, hashtag volta a Ana. Hashtag volta a Ana. Comenta aí. Beijo. Obrigada, tchau. Até o final. Se vai embora. Peraí. Deixa eu fechado aí. Não é fechado. Oh, meu Deus do céu. Será possível, senhor? Fica fácil. Qual chance da mão? Qualquer mão. Qualquer coisa. É só ser espontâneo e uma animação. Precisa botando ficar fora do quadro. Vai. Um, dois, três. Se vai embora. Bora. Bora. Obrigado.